Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já vou pedindo desculpa aqui porque hoje eu tô um pouquinho rouca, um pouquinho fanha, né? Então a voz tá um pouquinho baixa, tá? Eu trouxe um passo a passo hoje que é muito fofo e vocês vão amar! E antes da gente começar esse vídeo, não esqueça de deixar a sua curtida, o seu comentário, a sua inscrição aqui no meu canal. Saibam que curtir, comentar e se inscrever aqui no canal faz toda a diferença. E chega de enrolação, vamos pro passo a passo! Pessoal, hoje vai ser uma carteirinha super fácil e bem bacana. Eu tenho o passo a passo dela no modelo maior e assim, fez muito sucesso esse vídeo. E hoje eu trouxe essa pequenininha aqui pra vocês. E não tem molde, tá? É apenas medidas. Eu já cortei aqui os tecidinhos principais, né? Os tecidinhos estampados no tamanho de 12 por 19, tá bom? Eu cortei quatro vezes, ó. Uma, duas, três, quatro vezes nesse mesmo tamanho. No forro eu também cortei 12 por 19, só que eu cortei três vezes, tá? Então, essa aqui vai ser a parte do composê. Vocês podem usar também um tecido estampado também aqui dentro, tá? É que eu prefiro fazer dessa forma. Aqui já separei também um pedaço de zíper, que é maior do que essa parte aqui de 12 centímetros. Esse daqui, ele tem 18 centímetros, tá? Um cursor, um kitzinho de botão de plástico. Pode usar o botão imantado com rebite duplo, pode usar aquele botão conchetes também. Eu também separei um pedacinho aqui de montana. Quem não quiser usar a abinha em montana pra fazer o fechinho, pode fazer do próprio tecido. É só colocar frente com frente do tecido, fazer uma costurinha em volta e tá pronto um fechinho, tá bom? Eu gosto de usar esses pedacinhos de montana, fica bem legal. Eu separei aqui também, é um acabamento, tá? Isso daqui não é uma regra mesmo, mas é uma dica minha. Eu separei um pedacinho de um e meio de entretela, tá? São quatro pedacinhos. E vamos começar. Eu vou pegar uma parte desse estampado de 12 por 19, tá? Vou sobrepor aqui, ó. Eu tô com a minha manta, eu tô usando a manta R1, tá bom? Então, eu coloco o meu tecido aqui por cima, na parte que tem cola, e vou passar, tá bom? Eu vou grudar esse tecido na minha manta R1. Já fui lá no ferro e já grudei esse tecidinho na minha manta, que tá um pouquinho maior. E agora eu vou cortar, tirar todo o excesso de manta, deixando ele na medida correta de 12 por 19. Prontinho, ó. Já passei, já cortei, né? Tá tudo separadinho no tamanho de 12 por 19. Agora eu vou reservar essa pecinha, essa parte, né? E vamos começar por outra. Todos esses tecidinhos que estão cortados aqui, 12 por 19, eu vou fazer o seguinte. Todos eles eu vou dobrar ao meio, desse jeitinho, tá? E vou passar lá no ferro, pra vincar todas essas partes. Dobro, ó. E vinco bem todas essas partes, tá bom? Faço isso aqui também. E também. Lembrando que eu vou deixar também na descrição do vídeo, o link desse ferrinho lindo maravilhoso aqui, que é de personalizar e também serve pra passar, tá bom? Tô vincando todas as dobrinhas, tá? Faço isso em todos esses cortes. Prontinho. Já passei todos esses cortes aqui que nós fizemos, ó. Desse jeito, tá? Agora eu vou separar um desse. Vou deixar ele separadinho. E nós vamos trabalhar nesses daqui, tá bom? Vou separar um, o liso, né? Que eu separei, que é pro composê. E vou separar um desse, tá bom? E eu não vou usar esses daqui agora. Eu vou usar dois estampados e dois lisos. Nessa parte aqui, que a gente fez a dobrinha, eu vou colocar esse pedacinho de entretela, tá bom? Ó, eu coloco aqui, encosto bem na dobrinha e também passo. Eu estou fazendo essa parte porque eu gosto de deixar ele mais durinho, sabe? Se vocês não quiserem ou não tiverem também essa entretela, pode pular essa parte aqui, tá bom? Ó, já grudou, tá vendo? Eu gosto de deixar mais resistente essa parte dos bolsinhos, mais durinha, tá? Se vocês não quiserem, pode pular esse passo, tá bom? E daqui a pouco eu volto com vocês. Prontinho. Ó, já passei, já passei. Lembrando que são dois lisos e dois estampados, tá bom? O outro liso e o outro estampado eu vou reservar junto com essa parte principal, que é o corpinho da nossa carteira, tá bom? E agora a gente vai lá no ferro. Eu falei ferro, né? Mas é aqui na máquina de costura, tá bom? Ó, tô aqui com todas aquelas partes, tá? Dois lisos e dois estampados. Aí, o que que eu vou fazer? Pego essa parte aqui. Vou fazer uma costura aqui. Nessa bordinha e na bordinha de baixo aqui, tá bom? Pra segurar também essa entretela e pra fazer um acabamento bonito. E como eu já disse antes, quem não for usar a entretela, não tem problema. Pode fazer sem entretela também, que eu já fiz várias e deu certo. Só acabamento que vai melhorando aos poucos, né? Ó, já fiz essa costurinha aqui, tá vendo? Uma costurinha de enfeite e com essa entretela dá uma estrutura melhor, fica mais durinho esse bolso, certo? Faço isso em todos os bolsinhos. Prontinho. Ó, ficaram desse jeito, tá vendo? Fiz nessas duas partes estampadas e também nas duas partes lisas. Bom, aqui ficou aquelas duas partes, certo? Ficou uma parte estampada e uma parte lisa. Agora, a gente vai trabalhar com a outra parte estampada. Aqui eu já tinha dobrado ao meio, né? Então, eu já sei que aqui é o meio. Só que eu vou dar um piquezinho aqui, eu gosto de fazer isso, ó. Piquezinho aqui. Opa, desculpa, gente. E um piquezinho aqui, tá bom? Ó, só pra encontrar o meio dessa peça. Mas, ó, ela já tá dobradinha, né? Tá certinho aqui. Vou fazer uma, um risco, né? Uma marcação aqui no meio dessa peça, dessa, desse tecidinho. Ó, fiz a primeira marcação. A partir dessa marcação, vai ser um centímetro pra esse lado. E a partir dessa marcação, um centímetro pra esse lado. Pronto. Ó, já temos as marcações aqui, certo? Um centímetro contando do meio pra cá e um pra cá também, tá? Vai ser a posição dos nossos bolsinhos, tá? Eu gosto de trabalhar dessa forma. Pego o tecidinho liso, posiciono ele aqui. Bem na marcação aqui da parte de baixo, tá bom? Dessa, desse risquinho que nós fizemos da parte de baixo. Ó, vou posicionar ele direitinho aqui. Opa. E venho com outro tecidinho também, e tampado. E posiciono ele aqui embaixo. Ó, fica assim. Deixa eu ajeitar direitinho. Ó, tá vendo? Fica desse jeito. Pessoal, mais um ponto aqui legal pra eu falar é sobre essa parte aqui, tá? Essa parte da minha, da parte de cima até a costura tem um centímetro, tá? Então, eu posicionei aqui praticamente um centímetro, tá? Não é ainda o total de um centímetro, mas ó, fica desse jeitinho, tá bom? Ó, já coloquei também um clipezinho aqui, porque a gente vai pra fazer uma costurinha bem na borda. Não vou deixar esse tecido andar. Então, ó, já tem retrocesso em cima. É só pra ficar assim, tá bom? Só pra segurar por enquanto. Faço isso do outro lado também. Ó, lembrando de alinhar direitinho aqui essa parte, né? Junto com essa marcação que nós fizemos aqui pra baixo, tá bom? Alinhar direitinho. E já faço a costurinha também. Pronto. Lembrando que é apenas pra segurar essa costura, tá bom? Vou posicionar os bolsinhos desse lado também. Já posicionei primeiro o escuro, né? Que é o tecido liso, e depois o tecido estampado. Vamos fazer a costurinha. Pronto. Já fiz as costurinhas dos meus bolsos. Agora, pessoal... Ai, deixa eu passar a costura aqui que eu não passei. Ah, doidinha. Deixa eu arrumar. E passar aqui. Bom, agora pelo lado do forrinho, eu vou fazer uma costurinha em toda a volta aqui, pra segurar o restante do meu tecido, tá bom? Pode ser bem na bordinha. Ó, não tem problema. Vou fazendo por etapas, pra não enrugar o tecido. Lembrando que a gente vai refilar esse tecido ainda, tá? Essa aqui não é a medida final. É apenas pra gente... É... Apenas pra segurar os tecidinhos aqui, tá bom? E depois nós vamos alinhar. Pronto. Agora eu vou lá na base de corte. Ó, estamos aqui com essa parte que nós costuramos os bolsinhos, certo? E agora eu vou refilar essa parte com onze e meio por dezenove, tá? Onze e meio por dezenove. Deixa eu pegar minha régua. Corto dos dois lados. Onze e meio por dezenove. Ó, tá vendo essa costurinha que nós fizemos? Vai dar certinho, tá? E corto agora na parte de cima. Prontinho. Lembrando que a parte da altura, eu deixei sempre dezenove, tá? Eu só tô refilando mesmo a parte de doze, pra ficar com onze e meio. Já fiz a outra costura aqui que eu não tinha feito, né? Mas, ó, tá prontinho, tá bom? Nossa parte do bolsinho está pronta. Eu vou reservar ele agora. E agora, com aquela parte que nós reservamos, que é a parte principal que está na manta, eu vou encontrar o meio da minha peça. E faço um piquezinho, tá bom? Ó, fiz um piquezinho na parte do meio aqui, tá bom? Essa daqui, eu defino que vai ser a parte das minhas, das costas do meu... Da minha... Da minha pecinha, tá bom? Ó, porque depois vai ficar assim, tá? Essa parte do... Da lapela, né? Do fechinho, vai ficar desse jeito, tá? Eu vou encostar essa parte, que é a minha parte principal do montana, com a parte principal do meu tecido aqui, tá bom? E faço uma costura. Pronto. É uma costura pra segurar, tá bom? Desse jeito. E também, vamos utilizar aquela parte que nós dobramos, que é a última parte do bolsinho que nós dobramos, certo? Eu vou cortar no meio. Ó, já cortei no meio. Aqui, temos duas partes, tá bom? Que vai ser a parte do nosso bolsinho do zíper. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu zíper, vou virar aqui, ó, frente dos dentinhos com a frente do meu principal. E faço uma costurinha bem na bordinha, segurando o zíper e tecido principal. Pessoal, lembrando que essa parte aqui, principal com a manta, ela já tá com onze e meio por dezenove também, tá bom? Pra ficar tudo igual. E agora, já passei a costurinha aqui de segurança. E também, já mudei aqui o meu calcador para o calcador de zíper, tá? É pra fazer um acabamento mais bonito. Então, eu sugiro que vocês também façam isso. E agora, eu venho com uma parte do meu bolsinho, tá bom? Aquela parte do forro do bolso. Posiciono aqui, corretamente. Alinho nas laterais. Coloco um clipezinho. E faço uma costurinha aqui. Essa costurinha que eu vou fazer com o calcador de zíper, é bem rente aos dentinhos, tá bom? O acabamento, ele fica muito bom. Ó. Tá bom? Viro ele lá pra trás. Desse jeito, já vinco aqui essas costurinhas, né? Ó. E jogo o forrinho lá pra trás, ó. Fazendo aquele vinco que a gente sempre faz. E faço uma costura de pês-ponto, tá? Aquela costura bonitinha aqui do lado de fora. Pronto, ó. Já fiz a costurinha, tá bom? Pessoal, agora, nós vamos trabalhar naquele bolsinho de porta-documentos, tá bom? Porta-cartões. O que que eu vou fazer? Depois que eu já fiz a nossa costurinha de pês-ponto, eu também vou posicionar esse bolsinho aqui, frente com frente, tá? Eu trouxe vocês mais pra perto aqui, pra mostrar direitinho, tá? Ó. A lapela, né? A abinha aqui, o fecho. Tá aqui, na parte das costas. Aqui, nós já temos o zíper. Com a primeira parte do forrinho, tá bom? E agora, essa parte dos porta-cartões que nós fizemos, eu vou fazer assim, ó. Eu vou virar frente com frente, tá bom? Ó, frente com frente. Vou posicionar aqui na parte de cima. A parte de baixo vai ficar sobrando mesmo. Agora, é assim, tá bom? Ó, e posiciono direitinho aqui em cima. E também nas laterais, tá bom? Agora, eu faço uma costurinha bem na bordinha pra segurar o zíper. Já fiz a costurinha pra segurar o zíper. Por enquanto, tá assim. Agora, com a parte do outro forrinho, né? Que é o nosso bolsinho, eu venho junto com a parte que tá aqui, ó, soltinha. Posiciono aqui, desse lado também. Ajeito todas as laterais aqui pra não ficar torto. Vou colocar um clipezinho pra segurar. E aqui. Nessa parte aqui, que tem os dentinhos do zíper aqui pra cima, eu vou fazer uma costurinha bem rente aos dentinhos do zíper, com o meu calcador ainda de zíper. Desse jeito. Deixa eu alinhar direitinho aqui. Prontinho. Ó, como fica, tá? Agora, vou abrir aqui. Já faço a parte do vínculo. E também, abro essa parte aqui, porque nós precisamos fazer o pês-ponto dessa outra parte aqui, ó. Que é a parte onde tem o bolso dos porta-cartons, tá bom? Estico bem, tá? Não pode ficar sobrando aqui. Estico bem. E faço essa outra costura aqui. Estico. Pronto. Olha como fica. As duas partes. E o nosso bolsinho tá solto ainda. Então, a nossa peça ficou desse jeito ainda. Meio estranho, né? Agora, eu vou passar o meu cursor, tá? Prontinho. O nosso cursor já está no lugar. E eu vou deixar ele aqui no meio, pra não correr o risco de costurar ele quando for fechar a lateral, tá? E a nossa peça tá quase pronta, pessoal. Tá? Eu vou arrumar aqui, ó, direitinho. Eu vou puxar esse bolsinho pra cá, tá? Vou alinhar corretamente aqui. Opa! Tá vendo? Vou alinhar. E vou colocar um clipezinho em todas as partes, tá? Ó. Aqui, essas partes aqui do zíper. Deixa eu mostrar pra vocês bem pertinho. Essa parte aqui do zíper precisa estar juntinha, tá? Vai precisar ficar tudo retinho aqui. E pra não ficar torta a pecinha depois. Aí, eu já coloco o clipezinho pra ele não andar, tá vendo? Fica certinho aqui dentro. Costurinha com costurinha. Faço isso do outro lado também. Ó. E o bolsinho, ele vai ficar aqui pra cima. Ó, pessoal, tudo alinhado, tudo certinho. Já coloquei também um alfinetezinho aqui na parte do forro, tá bom? E olha como fica. Tá tudo certinho, tá? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura pra fechar essa peça, tá bom? Eu vou começar por partes. Eu vou começar por aqui, pela parte do forro do nosso bolsinho. Vou chegar até próximo do zíper, mas não vou costurar em cima dos dentinhos, tá bom? Depois eu viro minha peça, volto por aqui e costuro até a parte do zíper. Outro ponto importante é que eu já mudei o meu calcador, tá bom? Agora eu voltei pro calcador normal, de máquina industrial, tá bom? E antes que vocês me perguntem, dá sim pra fazer na máquina doméstica, porque eu já fiz várias na máquina doméstica quando eu comecei. Pessoal, outra parte importante, né? Outro detalhe importante é que essa costura que nós vamos fechar essa peça precisa ter meio centímetro, tá bom? Pega a régua e vai riscando meio centímetro, tá? Pra depois caber direitinho a carteira de motorista e os cartões, né? O pontinho da minha máquina agora vai ser um ponto três, tá bom? O ponto três que é pequeno. Eu gosto de usar ele pra fechar as pecinhas. Então, o que que eu vou fazer? Vou chegar aqui próximo, ó. Até dentro o meu zíper um pouquinho, tá bom? Pronto. Assim, ó. E não costuro em cima dos dentinhos, tá bom? Vamos pro outro lado. Começo aqui pela parte da manta também. Ó, e venho até a parte do... Até perto do dentinho, mas não costuro em cima do dentinho. Agora retrocesso lá pra trás. Desse jeito, deixa eu ver. Ó, tá vendo? O meu pontinho tá até aqui. Deixa eu ver do outro lado, não sei, dá pra ver. Ó, tá bom? E faço a mesma coisa agora desse lado. Viro desse lado. Agora pela parte do tecido. Ajeitando aqui. O tecido não andar. Venho também, ó. Próximo. Eu gosto de ajudar no volante da minha máquina, tá? Pronto. Também já fiz essa costura. Tá vendo que eu não chego nos dentinhos, né? Costuro zíper e aqui, bem próximo, tá? E agora eu vou costurar a parte de baixo, que ainda tá aberta. Faço pela parte da manta. A partir da costurinha que tá aqui na lateral. Pronto. Fiz isso. Agora eu vou tirar essas pontinhas aqui. Ó, já tirei essas quininhas aqui da parte de baixo, tá bom? E agora eu vou cortar um pedaço desse zíper aqui, que eu não quero que ele fique tão em excesso assim, né? Corto. E queijo também. Pra ele não desfiar. Ó, desse jeito, tá? Pronto. Assim ele não vai desfiar. Pessoal, tá quase acabando. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma costurinha começando daqui até aqui, tá bom? Só pra segurar mesmo, é... Pra me certificar, né? Deixa eu colocar o ponto pra frente. Só pra me certificar que essa costura não vai soltar. Pronto. Só na partinha da quina mesmo. Tiro esse excesso, né? E agora o que eu vou fazer? Tiro meu... Meu alfletezinho. Agora, nosso bolsinho ainda está aberto, tá? Eu abro ele aqui e abro meu cursor também, tá? E desviro essa peça. Pessoal, já desvirei e já peguei também um palito pra cutucar esses cantinhos, pra eles ficarem todos pra fora, tá bom? E agora eu vou lá no ferro, vou assentar todas essas costuras. Pessoal, eu já fui lá no ferro e já assentei todas as costurinhas, ó. Ele fica assim, tá vendo? E agora o que eu vou fazer? Eu não gosto dessa parte solta, tá vendo? Dessa parte quando fica solta. Eu não gosto, tá? Aí eu abro aqui, porque o nosso forrinho ainda está aberto, tá? Ó, abro ele aqui e com essa colinha, cola pano, eu coloco a cola bem aqui nessa parte da manta, aqui na parte de baixo. Tá vendo? De dentro, cola aqui e pra colar esse tecidinho aqui, tá bom? Eu gosto. Se vocês não quiserem fazer, não tem problema. Feito isso, agora eu vou fechar esse bolsinho, tá? Eu jogo aqui pra dentro, a parte das pontas, ajeito tudo direitinho, ó, desse jeito, tá bom? E passo uma costurinha bem na borda. Pessoal, já fechei o meu bolsinho aqui dentro, né? Ó, tá fechadinho. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o meu botãozinho aqui nessa parte aqui primeiro. Tá bom? A primeira parte, eu já coloquei do fechinho. Agora, eu venho aqui com o meu próprio botãozinho, já faço a marcação do próximo, da próxima parte do botãozinho, certo? Ó, eu vinquei com o próprio botão aqui, aí eu já sei aonde que tá. Faço o furinho aqui no meio. Pessoal, eu tô fazendo esse furo, é aqui mesmo, tá? Com o forrinho fechado, tá bom? Eu coloco a minha mão aqui por dentro e faço esse furo, ó, desse jeito. Eu gosto, porque aí acaba segurando também o forrinho. Venho com o botãozinho, né, a outra parte de trás aqui, ó, e já coloco por trás. Ó, desse jeito, tá? O botão tá ali e a outra parte tá aqui. Agora, eu vou aqui no balanceio. Pronto, ó. Tá vendo? O botão fica desse jeito e ele fica assim. Agora, eu fecho aqui e a nossa carteirinha está pronta. E tá pronta a nossa lindeza, gente, olha isso. Lembrando que esse tecido maravilhoso aqui é lá do Ateliê As Beltranas, tá bom? Vou deixar na descrição o cupom de desconto pra vocês usarem lá no site. Olha, eu coloquei um puxadorzinho aqui também, já enfeitei, que gracinha. Pessoal, olha que fofa. Olha o tamanhinho dessa carteirinha, ó. É muito linda, né? Ó, aqui tem o botãozinho, né, abriu. Aqui a gente tem os cartões. Dá pra colocar de dois a três cartões em cada bolsinho, tá bom? Aqui atrás eu tenho outros cartões também, dá pra colocar vários. Desse lado aqui, onde fica a abinha de fechamento, eu coloquei a minha carteira de motorista aqui. Fica suave mesmo, cabe direitinho. E mais cartões aqui desse lado. Gente, cabe muita coisa. E aqui, nessa parte do zíper, pessoal, e aqui nessa parte eu guardei o dinheirinho, guardei moedinhas, tá vendo? Cabe muita coisa, né? E é super delicadinha, super fofinha. Olha isso, gente. Fiz mais uma também com esse tecido fofura aqui, né? Que é bem lindo. Olha, a abinha desse daqui, eu fiz com o próprio tecido. Ficou linda, né? Olha que linda essa carteirinha. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. E não se esqueça de curtir e comentar aí desse vídeo. Até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.